Meus amores, estamos de volta aqui na sua tarde, boa tarde para você. Uma excelente tarde, obrigado aí pela companhia mais uma vez, juntinhos aqui na tela da TV Novo Tempo, enquanto talvez se lava a louça, enquanto está descansando um pouquinho depois do almoço, ou enquanto você já está aí no seu escritório, está na oficina, está no mercado, está na loja, não sei onde você está, mas você está ligado com a gente, está na bênção então, hein? É ou não é, Darlene? Muito bom, meus amores, hoje nós vamos conversar sobre gestão do tempo. Como é que você se organiza para dar conta de tudo que tem que fazer? Como é que você faz essa gerência do tempo? Já sabe, né? Ou não faz. 24 horas, nós temos 24 horas disponíveis. 8 para dormir, 8 para trabalhar e o que a gente faz com as outras 8 horas? É a pergunta que não quer calar, vamos falar sobre isso no programa de hoje. Ainda temos hoje o quadro Armarinho da Arte e tem mais o quê? Tem o nosso hashtag, para você interagir, não, para ela interagir com a gente aqui e trazer as notícias do Brasil e do mundo. José Maramai, o que tem de bom para a gente aí? Boa tarde, meu povo, coisa boa estar aqui, viu? Boa tarde para você aí de casa também. Hoje eu vou falar sobre um ranking aí que apontou que 7 universidades brasileiras são as melhores entre as 10 da América Latina. Imagina, né? Também vou falar a respeito aí de um projeto de lei, gente, que lá no litoral de São Paulo que quis aprovar aí a prática desse, o grau de moto, sabe? Como um esporte. E na moto, assim, ó. É, mas isso tudo é só no nosso metro hashtag, viu? Depois eu coloco. A grau, S-O, é aquele que você entende na moto. Olha isso, interessante. Já pensou? Essa moda pega? Dá para virar lei uma cidade aí, viu? Eu fiquei sabendo, menina. Tô curiosa agora. Olha só, então é esse o assunto de hoje, gestão do tempo. Estas são as notícias. O Armarinho da Arte com Karina do Canto logo mais também. Ela vai ajudar a gente a fazer uma arte bem bonitinha para pendurar na porta. Aquelas coisas que só Karina pode fazer. Para conversar sobre gestão do tempo, quem é que está com a gente, Abidão? Com a gente, ela que é especialista em desenvolvimento humano e organizacional, Bia Nóbrega. Para ajudar, né, nessa gestão do tempo, tirar dúvidas. Você vai poder interagir com a gente, participar também, tá? Está com vontade de participar já? Então segura aí só mais um pouquinho, 30 segundos e a gente já está de volta por aqui no seu Entre Família. É rapidinho. Então, meus amores, como nós vamos falar sobre gestão do tempo hoje, a diretora disse que a nossa abertura foi muito rápida. Foi rápida, foi curta, né? Garantir que teremos mais tempo para conversar com você aí de casa. Colocar o papo no dia. Pergunta do dia. A gente quer saber como é que você se organiza. Está faltando tempo para você fazer tanto que se propõe a fazer? Você é alguém organizado? Eu conheço alguém, aliás, duas pessoas extremamente organizadas com o tempo. Minha filha e meu genro. Eles têm o tempo de estudo, de trabalho deles, com pausas de 15 minutos. Pausou, 15 minutos se completaram? Então ele pode estar fazendo o que for. Outro dia ele estava lavando a louça. Parou também, deixou de lavar a louça qualquer coisa. Mas eles dão conta, assim, ipsis literis com cada um dos minutos de comprometimento para o que eles têm que fazer. São exemplos para mim, inclusive. Beijo, filha. Beijo, Rafa. E você aí de casa, como é que dá conta das coisas que você tem que fazer? Nem vou te perguntar como é que você faz. Ou não dá. Ou não dá conta. Eu também acho. Porque assim, é interessante, todos nós temos, como você comentou, 24 horas. Alguns trabalham um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas em média aí são oito horas para trabalhar. Média de oito horas para dormir. E as outras oito horas, né? Três vezes oito, 24. É, quatro. O Rafael, ele acorda às cinco da manhã para estudar. Ele está para entregar o trabalho de doutorado dele. Cinco da manhã. Essas pausas de 15 minutos, justamente para descansar o cérebro, ele possa dar conta de voltar e focar de novo no conteúdo. Então, esse tipo de gerenciamento, de planejamento, de organização, para dar conta de a gente fazer tudo o que está proposto sem perder a saúde mental, hein? Para dar conta disso, né? Importante. Eu admiro, viu? Eu admiro mesmo. Eles são interesses. Tem esse controle do tempo, porque não é fácil, né? Ainda mais nesse corre-corre do dia-a-dia, principalmente com celular, redes sociais, uma coisa ou outra, uma distração ou outra. Você está resolvendo uma coisa, daqui a pouco, plim, vem uma notificação, aí você já vai ver aquilo. Quem tem TDAH, então, Darlene? Aí pronto, aí se perde de uma forma bonita. Olha, eu acho que eu não tenho TDAH, mas que acho, sim, que depois do uso mais frequente da rede social, me tornei menos produtiva. Confessei. Acho. Gente, é muita distração. Acho que é geral isso. É, responder, não responder. Enfim. 983-15-02-49. Conversa com a gente, conta a sua experiência, como é o relógio da sua vida. Cabe tudo ali na sua agenda. Chega ao final do dia, você está satisfeito, insatisfeito ou não. Quer aprender, quer perguntar, fique à vontade. Tem especialista hoje no programa e os nossos pitacos também no 983-15-02-49. Falar em pitacos, eu fiquei pensando aqui nas pessoas que têm aquela rotina, trabalha em cidades grandes, levanta às vezes 4 da manhã para poder chegar às 7 horas ou até um pouco mais no serviço. Pega vários ônibus e aí chega em casa por volta de 10 da noite. Aí tem que cuidar da casa dos filhos. Gente, é uma rotina. Mas se não fizer isso, não tem o sustento para a família. E ainda tem que ser magro, saudável, jovem. Toda a cobrança que o universo traz. Bonito, alegre, produtivo, rico. Bom pai ou boa mãe. Pai ou boa mãe. E o resto que se exploda, né? Só Jesus na causa. 983-15-02-49. Mais o tempo. É um dom de Deus, hein? E a gente precisa aprender a administrar isso. É dom de Deus. Vamos de hashtag, roda a vinheta, porque está chegando com o Josemara Mai. Um homem morreu após uma explosão em frente ao Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, na noite de ontem. Pouco antes, outra explosão ocorreu em um carro no estacionamento da Câmara dos Deputados. O intervalo entre as explosões foi de 20 segundos. Na manhã de hoje, a Polícia Militar do Distrito Federal realizou uma varredura na Praça dos Três Poderes. As atividades no Supremo Tribunal e na Câmara foram suspensas até o meio-dia, enquanto o Senado optou por cancelar o expediente. No porta-malas do carro do homem foram encontrados materiais semelhantes a explosivos. Além disso, ele jogou um explosivo sobre a marquise do STF, mostrou que tinha artefatos presos ao corpo, deitou-se no chão e acionou o explosivo. O caso está sendo investigado. Mas, gente, para seguir aqui com o nosso momento hashtag, já mudando de assunto, uma consultoria britânica divulgou o ranking das melhores universidades da América Latina. E o Brasil se destacou entre sete das dez melhores. Desde 2019, a Universidade de São Paulo vinha perdendo a liderança para uma instituição chilena, mas, após cinco anos, voltou ao primeiro lugar. A Universidade de Campinas e a Universidade Federal do Rio de Janeiro ocupam a segunda e terceira posição. No cenário mundial, a USP voltou ao topo de 200, mantendo-se como a universidade mais bem colocada da América Latina. Ao todo, 69 universidades brasileiras foram classificadas no ranking pela consultoria que destacou. Se você pretende estudar em uma das melhores universidades da América Latina, ir para o Brasil pode ser sua melhor aposta. Esse ranking incluiu 214 instituições de 16 países. Mas, Gil, ainda ficou o conselho aí, né? Se você quer investir em uma boa universidade, quer ir para uma universidade aí que garante o futuro do Brasil. Que bom, né, gente? Uma referência dessa. Bom, eu fico pensando, quase que não é mais do que obrigação, né? Um país desse tamanho, com as condições todas que tem, deixar as universidades perder no ranking, é alguma coisa para a gente considerar ser lamentável para os governos passados, atuais, enfim. Mas que bom que volta a aparecer nesse lugar. De qualquer forma, parabéns. Isso aí. Mas, gente, para fechar nosso momento hashtag, quero compartilhar um projeto de lei aprovado em Peruíbe, no litoral de São Paulo, que reconhece o grau como modalidade esportiva. Se você não sabe o que é grau, tem um vídeo aqui que vai te mostrar direitinho. Dá uma olhada comigo. Esse é o famoso grau, gente. Esse projeto foi aprovado por pelo menos três vereadores da cidade. A ideia por trás dessa proposta é garantir a segurança tanto dos praticantes quanto da população. Com isso, o objetivo é criar um ambiente seguro e regulamentado, afastando os jovens de práticas ilegais e perigosas nas ruas. Entre as iniciativas previstas, está a autorização para a Prefeitura organizar eventos dessa modalidade em vias públicas, algo que o Código de Trânsito Brasileiro considera uma infração gravíssima. E olha só. E, gente, eu até conferi lá nas redes sociais, falei, será que chegou para o prefeito, e o prefeito falou, ok? Ele disse que não, hein? Vai vetar o projeto. Ah, entendi. Porque isso acontece, né? Querendo ou não, acontece no Brasil todo, não só no Brasil, mas, enfim, a gente vê muito, né? Pessoal dando grau e tudo mais. O que eu tinha entendido inicialmente é isso, Jô. Eles vão... A ideia desse projeto seria um local... Isso, para fazer a... Para fazer essa prática. Isso. Mas se fizer nas ruas, vias públicas ali... Continua sendo infração. Infração. Continua sendo infração. Ah, só isso com a ideia de evento, promover o evento ali. Mas mesmo assim, como... Mesmo assim, o evento deve ser fechado, um espaço da rua, tipo uma corrida, alguma coisa assim. Isso, mas mesmo assim, corre o risco da pessoa que está praticando, né? Não é um esporte ali, mas como eles estão querendo colocar ainda, é complicado. Exatamente isso. Não é o fato de tornar isso um esporte que vai torná-lo menos inseguro, né? Então, que condições serão oferecidas? Só ter um espaço? Só tornar uma modalidade? Ou é inseguro ou não é? Ou é perigoso ou não é? Enfim, que tipo de equipamento vai ser oferecido para amenizar as condições de um perigo, de morte? Os esportes têm as regras, têm a segurança, têm toda essa questão, né? Exatamente. Existem esportes, principalmente esportes que envolvem riscos, né? Os radicais. Mas tem um suporte de segurança. Que suporte de segurança vai ser oferecido nessas condições aí? Então, talvez seja quanto a isto que o prefeito está considerando vetar. Porque, ah, enfim, tem que pensar quanto a isso também, né? É precisando falar de segurança. Olha, tem poucos problemas no mundo, tem poucas coisas para se resolver. Então, tornar isso uma prática esportiva, quem sabe, gera algum voto. Obrigada, viu, minha amiga? Ou tem mais notícias por hoje? Por hoje é só, gente. Um beijão para você aí de casa. Um bom programa que eu vou me organizar aqui. Agora eu preciso tirar aquele momentinho para uma outra tarefa, uma outra demanda, né? É sobre isso que a gente vai começar, saber organizar o tempo, não é? Tudo de bom para vocês, para vocês também. Um ótimo programa. Tchau, tchau. Obrigado, Ju. Você está bem bonita, viu? De cabelo cacheado, linda, maravilhosa. Essa Josemara sabe ser bonita. Meus amores, vamos então falar sobre gestão do tempo. E eu vou buscar aqui quem veio hoje dar dicas, sugestões, alinhar, fazer alinhamentos com a gente quanto à organização do tempo. É a Bia Nóbrega, ela é especialista em desenvolvimento humano e organizacional. Tem 25 anos de experiência como executiva de gente e cultura reconhecida no LinkedIn Top. Olha, né? Qualquer coisa, não. Uma especialista dedicada ao desenvolvimento humano já há tanto tempo aqui com a gente, no Entre Família. Você não pode perder. Vem para cá, Bia. Uma simpatia. Como vai você? Bem. Tudo bem? Muito bom recebê-la, viu? Fique aqui muito à vontade. Temos até as quatro da tarde para responder as perguntas. Muito bom. Que fazemos daqui e o pessoal que manda dali de casa. no 983-1502-49, Abinal. Pois é, para a gente já entender, né? O que que se entende por gestão do tempo? Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e com esse público maravilhoso. Então, gestão do tempo é a gente organizar e planejar nossas 24 horas que todo mundo tem as mesmas. E por que que alguns usam tão bem e outros usam tão mal? Porque, de fato, a organização e o planejamento é o que faz a diferença. E para isso a gente precisa saber o que é importante para cada um de nós. O que que o nosso coração nos chama a fazer o que a gente vai priorizar na nossa vida. Seria isso o motivo pelo qual a gente se perde tanto e não saber o que exatamente é prioridade? Esse é um dos motivos. O que seria o principal, o seu modo de ver? Esse é o principal motivo. Você acertou o principal. Mas, infelizmente, hoje a gente tem outras tantas distrações tecnológicas que acabam fazendo com que a gente também se perca com as notificações, com as mídias sociais. E a gente, de fato, são muitas as horas que as pessoas estão perdendo, né? Porque, claro, tem o seu valor. Mas quando a gente passa da medida, a gente acaba perdendo nosso tempo. É verdade. E a gente até entende que para cada um a cabeça funciona de um jeito, né? Algumas pessoas, nessa questão da gestão do tempo, preferem usar papel e caneta e ir anotando ali. Tendo uma listinha, tudo bem colocado, né? Do que eu tenho que fazer, as tarefas para não se perder. Outras pessoas, ah, eu não consigo parar, ficar escrevendo. Talvez prefere algo mais digital para colocar. E tem outros que talvez estão perdidos e não sabem, ah, não consigo usar nenhum nem outro. Quais seriam as melhores, de uma forma geral, assim, né? As melhores ferramentas para serem utilizadas para a gente tentar começar dessa organizada no tempo. É. Acho que começando pelo que ela nos trouxe. Se a gente sabe qual é a nossa prioridade, a segunda descoberta que a gente tem que ter é o que funciona para a gente. Então, por exemplo, eu adoro papel. Meu marido odeia papel. Meu marido é 100% digital a organização dele. A minha organização, não vou dizer que é 100% papel, mas é muito papel. Eu adoro papel. Adoro riscar, né? A tarefa concluída, né? Para você ter uma ideia, eu tenho agenda eletrônica e tenho agenda de papel que eu enxergo o mês inteiro numa única página. Então, para mim, enxergar o mês inteiro numa única página e eu poder pintar de uma cor diferente a atividade esportiva, né? Poder contar quantas atividades eu fiz no mês. Então, para mim, aquilo tem valor, né? E no eletrônico não é a mesma coisa. Não é aquela coisa de você arriscar, não fiz, fiz, né? Então, de fato, o que funciona para você? Isso é importante a gente descobrir. Então, tem pessoas que funciona literalmente o calendário da geladeira, né? Então, marcar o médico, né? Quando que é o médico, quando que tem que comprar determinada coisa, quando tem que fazer uma visita, né? Então, é muito, de fato, de pessoa para pessoa. Você falando até do calendário, né? Calendário de geladeira e tal, eu achei que nem tinha mais. E, geralmente, no final de ano, várias empresas davam calendário e tal para poder colocar. E hoje, a gente tem de uma forma bem prática, né? Os meses, tudo ali na palma da mão. Mas, sim, né? Tem muitas pessoas que se utilizam desse meio, né? E vai anotando tudo certinho. Tem uns espaços ali para poder colocar essa administração do tempo. Agora, ainda assim, há pessoas que se perdem, seja no eletrônico ou no papel, por conta das distrações e também daquilo que vai surgindo ao longo do dia e que vai nos tirando daquilo que estava previsto. Tem pessoas que são mais, eu diria assim, inflexíveis. Não, eu vou dar conta disso. Como que a gente pode administrar também a partir de cada personalidade, de cada indivíduo? Você tem orientações mais específicas de indivíduo, já que nós estamos falando de que vai de cada um. Mas você pode sugestionar melhor com relação aos perfis? Claro. Então, assim, a gente precisa... Todos nós precisamos encontrar para todos os papéis da vida, né? Você estava até falando vários papéis no início do programa, né? Mãe, pai, cuidar dos filhos, né? Então, quem tem que cuidar dos pais, né? Quem tem que... Quem trabalha fora, quem trabalha em casa, né? Quem cuida da casa. Então, a gente tem que olhar para cada um dos nossos papéis na vida, o que é o mais importante, né? Então, o que é mais importante para mim como mãe? O que é mais importante para mim como esposa? O que é mais importante para mim, na minha fé, o que eu não posso abrir mão? A partir do momento que eu sei o que eu não posso abrir mão, aquilo tem que caber na agenda. Eu tenho que garantir que o que é importante para mim vai caber na minha agenda. Eu vou priorizar o que é importante para mim. Depois é que eu vou analisar do que vem, do que o mundo traz para mim. O mundo traz um monte de demanda para a gente no dia a dia. do que o mundo traz para mim. O que que, de fato, é importante, vai impactar outras vidas, vai impactar a vida da minha família, vai impactar a vida da minha comunidade, né? Então, são escolhas que a gente tem que fazer todos os dias. Porque se a gente não escolhe, o mundo escolhe por nós. E aí, o resultado, no fim do dia, a gente fala, putz, o que que eu fiz para quem era mais importante para mim? Aí vem frustração, né? Em boa parte dos casos, ou até aquela, né? Trabalhei, trabalhei e não fiz nada. Passei o dia fazendo um monte de coisa, mas não consegui resolver nada direito. E até para a gente saber, alguns sinais de que eu não estou dando conta mesmo de administrar bem o meu tempo. O que que a gente pode ficar em alerta, alguns sinaizinhos que vão aparecendo? Então, se no final do dia, essa sensação que você trouxe, né? Essa sensação de, ah, o que que eu fiz hoje? Primeiro tem essa sensação assim, o que que eu fiz hoje, né? Quantos dias a gente chega no final do dia e fala, mas o que que eu fiz? O dia passou e o que que eu fiz? Então, esse já é um sinal importante. Porque você provavelmente não fez boas escolhas. Porque se tivesse feito boas escolhas, você saberia pelo menos uma coisa importante que você tinha feito. O segundo sinal é o cansaço físico e mental. Então, quando você se sente esgotado, ou física, ou mentalmente, ou ambos, né? Então, você não tem mais energia, né? Você não tem energia para orar, você não tem energia para levantar do sofá. Você fala, tem alguma coisa errada. Então, de fato, você está sendo exaurido pelas suas atividades. Provavelmente, ou você está assumindo muitas e você tem que saber impor o limite, ou você está assumindo o que não está fazendo sentido para você. E aí, isso cansa mentalmente, né? Aí vem frustração, decepção consigo mesmo, lamentação, reclamação, mau humor. Porque, afinal de contas, você começa a se sentir incompetente, fracassado. Isso começa a adoecer mentalmente, emocionalmente. Começa a prejudicar as relações. Então, veja bem, a melhor coisa ainda é que a gente faça um mapa de tudo o que a gente tem para fazer. E a gente consiga visualizar o que está para ser feito, o que são da minha competência. Quando nós visualizamos, nós começamos a organizar melhor. E a gente vai tratar muito disso ainda no programa. Vamos ter uma prática. Nós vamos conversar bem devagar sobre esse assunto. Mas lembre-se, tem pessoas que estão aí do outro lado doentes, porque elas estão se sentindo exatamente assim. Fracassadas, incompetentes, desqualificadas para dar conta daquilo que chegou às suas mãos. Então, nós estamos aqui para te ajudar. E uma das ferramentas de apoio a que você mude a situação na qual você se encontra é que você ligue agora para a gente no 0 operadora 12-2127-3121 e peça um manual de saúde mental. Mente feliz. Você vai mandar uma mensagem ou ligar para a gente? Se preferir mandar uma mensagem no WhatsApp, tudo bem. Pode ser mais fácil para você, não é? Nós queremos te facilitar. Vai que ela está ocupada ali demais. Se eu parar, eu não dou conta da minha tarefa. Vixe! Então, ligar, falar com o atendente. É demorado para você? Tá bom, quer ser mais rápido? Pega o WhatsApp nosso, que é o 982-44-4449. Aí você diz assim, ó, mente feliz entre família. Os atendentes já saberão que você quer fazer o cadastro, tornar-se um aluno da escola bíblica para receber em casa um manual de saúde mental. Mente feliz entre família. E aí você vai começar a se organizar globalmente. suas emoções, seus sentimentos, seu comportamento, suas relações. Nós vamos conversar ali sobre ansiedade, depressão, síndrome do pânico, sobre o que está causando tanto incômodo, tanto sufoco em você. Mente feliz. Vai por mim. Sua mente precisa de ferramentas para se organizar e nós estamos te apoiando nisso. Depois a gente diz, ai céus, ó Deus, ó vida, ninguém me ajuda. Como assim, criaturas? Estamos aqui para te ajudar. Manda mensagem para a gente, né, Binal? Com certeza. Aproveita, viu? A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Na volta do intervalo, a gente vai trazer por aqui aquele quadro que é muito legal, né? Quem foi às ruas foi a Lu. Foi a Lu ou foi o Lucas dessa vez? Foi a Lu, né? Ela foi às ruas e conversou com o pessoal, conversou com a galera lá para saber, né? Como é que anda essa correria, a administração do tempo e tal. Você vai saber, você vai se identificar também. Mas vamos para aquele intervalo. Já, já, estamos de volta por aqui. Oi! Como vai você? Tudo bem? Voltando aqui com a gente no Entre Família. Como é que você se organiza? O que está dando certo? O que está dando errado aí na sua vida quando o assunto é tempo, hein, Abinal? Pois é, né? Quero saber. Não, a gente quer saber aqui, viu? O que tem dado certo para você. Talvez, ah, estava meio bagunçado demais o tempo. Comecei a fazer isso e aí começou a dar muito certo. Traz essa dica, porque pode ser a dica que vai ajudar alguém que está precisando, assim como você. Ou se você está meio perdido, perdida, né? E agora, o que eu faço? Nós temos uma especialista por aqui para poder nos ajudar com esse tema, tá bom? Bia Nóbrega está com a gente por aqui. Ela que tem muito entendimento, 25 anos trabalhando nessa área de gestão, né, Bia? Sim. E ajudando pessoas, assim como ela quer ajudar você que está aí do outro lado também. Já tem o nosso WhatsApp salvo aí no seu celular? Já? Então, tá bom. Aproveita e me manda mensagem agora, rapidinho, tá bom? Se preferir, como é que faz? O QR Code. Boa! O QR Code. Tá aqui, ó. Se preferir, tá aqui o QR Code. Cadê, ó? No cantinho aqui. Pronto, achei, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Abre a câmera do celular, aproxima no nosso QR Code. E aí, pronto. Não precisa nem ficar abrindo aqui e ali para poder digitar, não. Pronto. Já vai estar rapidinho. Rapidinho, né? É, bem facinho, meus amores. Vamos agora, às ruas, saber o que as pessoas dizem sobre esse assunto de gestão do tempo. Essa é uma conversa que a gente gosta sempre de ouvir, né, porque vem várias experiências no meio da correria no dia a dia. Será que as pessoas estão dando conta de realizar as suas tarefas? Roda o VT. Já percebeu como a maioria das pessoas vivem na correria? Parece que as horas passam voando. E quando a gente para para perceber, o dia já acabou. Agora eu pergunto para você aí de casa. Você está conseguindo dar conta de tudo? Não! Entre casa, escola, trabalho, redes sociais, parece que falta tempo, não é mesmo? Hoje nós viemos às ruas para conversar aqui com o pessoal e entender. Será que eles estão conseguindo administrar o tempo direitinho? É o que a gente vai descobrir. Vem comigo. Você acha que consegue gerenciar bem o seu tempo hoje? Hoje eu acho que já foi mais difícil, mas eu acho que dá para dar uma boa gerenciada. Porque eu trabalho de casa, então eu tenho mais flexibilidade para gerenciar o meu tempo. Eu estou sempre com o relógio aqui no braço para organizar os meus horários, porque eu trabalho, né? Então eu prefiro fazer essa organização. Se tem algum compromisso no dia anterior, eu prefiro me organizar. Claro que não é sempre que nem hoje, está sendo um dia super corrido para mim, mas eu prefiro fazer dessa forma. Consigo até, consigo administrar entre trabalho, escola, cursos, tudo, família também, consigo administrar muito bem. Consigo separar certinho o tempo para cada um, consigo ter meu horário de dormir, academia também. Então até que eu consigo, sou uma pessoa bem equilibrada nesse tipo de questão. Olha, eu acho que eu consigo administrar bem, que nem eu trabalho à noite e já vim para cá, para o Passadão com o meu filho, porque eu queria comprar uma roupa para ele, alguma coisa. Então assim, eu venho, daí da noite eu estou de folga, eu sei que eu vou dormir, né? Aí eu, um dia da folga eu lavo roupa, aí um dia eu saio passear com ele, um dia eu vou fazer compra. Aí eu vou, assim que eu vou administrando, vendo, aproveitando o tempo ao máximo, né? Geralmente de manhã eu trabalho e logo depois que sai do trabalho eu vou para a escola, então é um tempo bem corrido. Eu não consigo fazer tudo o que eu quero, por exemplo, hoje eu estou de folga, então eu consegui vir para o centro e resolver algumas coisas. Então essa gerência do meu tempo, ela depende bastante da minha rotina, de como que ela vai ser durante a semana. Onde você acha que você perde mais tempo? Jogando. Jogando? Jogando. Por quê? Ah, porque eu começo a jogar, eu começo a viciar e eu só paro quando o celular está quase descarregando. Eu acho que seria tempo na internet, com o YouTube, com esse tipo, lógico, tirando o tempo do trabalho, né? Tem as oito horas do trabalho, depois disso eu acho que eu passo muito tempo online. Isso eu já falei até ontem com os meus amigos, é as redes sociais, né? Ficar muito tempo no celular, que às vezes a gente está, não, vou só ver um house aqui, um videozinho, ou pesquisar alguma coisa, daqui a pouco a gente já está vendo vários, quando a gente vê já passou uma, duas horas e é algo que, nossa, pega bastante o meu tempo, pelo menos, é as redes sociais. Rolê com os amigos à noite, no final de semana, essas coisas que fazem mais eu perder meu tempo. Perco pra caramba, eu já perdi muito trabalho antigamente por causa disso. Então, eu acho que é as festas, bebida, esse tipo de coisa, né, que faz eu perder meu tempo. Até que foi o que eu tirei mesmo, já faz um ano que eu não frequento mais isso. Larguei da bebida, larguei do cigarro, de outras coisas também que usavam, então parei e foquei mais na minha família e no meu trabalho e na minha saúde. Se você pudesse mudar a sua rotina hoje, assim, e administrar o seu tempo, o que você faria? Eu aprender um novo idioma, com certeza. Acho legal aprender um novo idioma aí pra conhecer um país algum dia, acho que seria uma habilidade legal de aprender. Se eu tivesse, conseguisse gerenciar melhor o meu tempo, tirar uma, duas horas por dia pra aprender um novo idioma. O que eu tô tentando é voltar a fazer exercício, voltar pra academia, fazer algum esporte, porque eu lembro que quando eu acordava e tentava fazer, pelo menos, o meu dia já era diferente. Com certeza eu iria investir pra ir na academia, né, fazer atividade física. Se eu organizasse certinho, ia ter bastante tempo pra fazer atividade física, parar de mexer do celular, essas coisas. Se você ganhasse mais horas no seu dia, o que você faria? Nossa, se eu ganhasse mais horas no meu dia, o que eu faria? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu acho que eu tentaria passar mais tempo com a minha família, que eu não consigo muito, né, e tentar pegar um novo hobby aí, algum esporte pra fazer alguma coisa assim, mas principalmente tempo com a família. Gosto muito de praticar atividade ao ar livre, gosto bastante. É isso, eu gosto bastante e colocaria isso na minha rotina. Eu continuaria estudando, uma coisa que eu gosto bastante, que é estudar, fazeria mais curso, estaria correndo mais atrás da minha formação. Eu ia passear pra vários lugares, viajar, ou passear pra vários lugares que eu tenho vontade de conhecer, que eu não fui ainda, né, Campo de Jordão. Esses lugares, assim, bem simples, mas eu nunca fui. Por causa da correria e tudo, né, a gente acaba deixando de viajar mais pra longe, assim. Eu ia passar mais tempo com a minha família, com a minha irmã, com o meu pai, com a minha mãe, eu ia passar mais tempo com eles. Eu acho que a gente cai muito na rotina todos os dias de ficar vivendo só aquilo, aquilo, e acaba que a gente não consegue ter tempo, né, pra coisas que são boas pra gente, assim, no sentido de uma viagem, ou mesmo se cuidar, que é o esporte, né. Como vimos aqui, cada pessoa tem o seu jeito. Enquanto alguns conseguem encontrar tempo pra descansar, pra relaxar, outras pessoas já preferem viver a rotina acelerada. E tá tudo bem, não é mesmo? No final das contas, o mais importante é cada um encontrar o seu ritmo sem tanta cobrança. Eu volto com vocês aí no estúdio. Legal, Lu, obrigado, hein. Mais uma reportagem com Luciene. Bom fim com a gente. Legal que... Você lembra da piadinha que eu fiz a primeira vez que ela apareceu, né? Bom fim com bom começo. Com bom começo, é. Ai, meu Deus. Como diz um amigo, não sei nem como eu tenho amigos ainda. Olha só, que as piadinhas, às vezes, né... Às vezes a gente solta cada uma, né, que depois a gente... Cada uma parece duas, né? É, não é? Olha só, muitas vezes nós dizemos assim, Bia, que o primeiro passo é reconhecer que você tem alguma questão a ser resolvida. Porque há os que estão em negação. Não, eu, tá tudo certo. Então, o primeiro passo para um projeto de sucesso é reconhecer que eu tenho alguma debilidade, alguma deficiência, que tenho algo para corrigir. A maior parte daquelas pessoas, elas identificam onde que elas perdem mais tempo. Mas eu tenho a impressão de que nada muda. Não sei, é impressão. Então, se eu não me engano, o João Vitor, né, foi uma pessoa que disse que ele blocava o dia, né, então tinha o tempo do estudo, o tempo do trabalho, o tempo de várias coisas. Quando perguntado, e o desperdiçador de tempo, né, ele falou, as baladas. Quando perguntado, o que você quer mais, se você tivesse mais tempo, quero mais tempo com a família. Ou seja, ele estava num caminho super bom, que a gente vai falar depois na prática, de realmente ter tempo para tudo que era importante. A questão é que ele deixou de lado algumas coisas. Então, você tem toda a razão. A gente precisa começar primeiro parando de negar e afirmando, sim, temos tempo em excesso, gasto de forma não adequada. Só que para a gente mudar, não basta só dizer que quer mudar. A gente tem que partir para a ação, tem que executar a mudança. E aí está a dificuldade, porque é tão, a gente está tão, o nosso cérebro, o nosso corpo está tão automático. Que tem alguns vícios, né. Por exemplo, redes sociais é um vício. Não, eu até pesquisei aqui. É, né, a gente tem esse vício das redes sociais que é algo terrível de abandonar, né. Quando a gente pensa, que às vezes é o que você faz também, né, Darlene, de desabilitar as notificações. Porque daí, você vai fazer uma coisa, e vai vendo. E quando você vai ver, você está longe daquilo que você começou a fazer e gastou tempo em coisas que você não precisava fazer naquele momento. Mas é que é prazeroso, né. A gente, às vezes, ah, estou de boa aqui, vou pegar o celular para ver o que tem. E pronto, vai no Reels, como a menina falou ali, e perde tempo, dando risada, vendo receita e várias coisas legais, mas que trava a gente. A gente sabe, ó, então, pesquisei na internet, rapidinho. O brasileiro, em média, 3 horas e 42 minutos por dia na rede social. Olha isso. Vamos tirar aí das 8 horas, né, em tese ali, das 8 horas que a gente tem, livre, né, de trabalho e de sono. Então, 3 horas e... 42 minutos. Praticamente 4 horas. Isso deve ser médio, isso é médio. É médio. Não, alguns que são para mais, outros que para menos, mas média. Muito triste. Veja, e essa dificuldade de a gente se desprender dessas distrações que são as redes sociais, tem a ver com o prazer imediato que ela nos causa. Então, pra você abrir mão de um prazer, sacrificar um prazer em busca de alcançar um objetivo maior, ainda como a menina disse, fazer esporte, voltar pra academia, ou outro aprender uma nova língua, você precisa pagar um preço alto que tem a ver com fazer um contraste direto a esse prazer imediato ao qual todos nós somos, assim, entregues. Ah, eu me derreto a um prazer imediato, né? Então, esse ponto é que muitas vezes vai exigir da gente até um certo sofrimento. Quando se provocar um sofrimento, quando se provocar, assim, uma dor, quem sabe sob dor a gente reaja de fato. Te chamou a atenção aquele rapaz de boné? Te chamou a atenção? Que ele identificou que as baladas, as saídas com os amigos, perdeu muito trabalho. Foi. Então, ao que parece, ele fez mudanças. Já estava um ano sem bebida, sem balada, sem cigarro e outras coisas que ele usava. E focando, eu vi que o foco dele estava bastante na família. Família, família, trabalho, família. Parece que alguém que, diante da dor de perder trabalho, perder família, perder amigos, ele disse, ou eu mudo, ou eu vou continuar perdendo. E isso é uma questão que a gente precisa considerar. É, a gente funciona muito ou pelo prazer ou pela dor. São os dois mecanismos que nos fazem sair da... Nos fazem, na verdade, nos movimentarmos. A questão é, o prazer imediato, ele é algo muito da imaturidade. A gente precisa, de fato, aprender que o prazer, por exemplo, a pessoa que quer mais saúde, vai precisar comer direito, vai precisar fazer atividade física. Mas isso, no longo prazo, leva a vida dela, dessa pessoa, para um outro patamar. Claro que não vai ser imediato que eu vou ter a saúde que eu desejo, ou seja, minha saúde já foi comprometida. Exato. Mas eu vou ter a saúde preservada para o futuro. Agora, o prazer imediato de eu não fazer nada, ficar sentada no sofá, é muito grande. Só que, se eu não fizer isso agora, o que vai acontecer depois? Exatamente. É o que a gente fala muitas vezes, né? Para dentro da igreja, ambiente de igreja, realmente, quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? E é o que acontece muitas vezes, né? De um jeito ou de outro. Até o que a gente comentou em um outro programa aqui, falando sobre a gente, às vezes, chegar no médico, querer que ele corrija uma vida toda errada, dentro de alguns poucos tempos, um curto espaço de tempo ali, e trazer uma mudança completa na nossa vida, de uma vida toda bagunçada que foi até então, né? Mas começa agora essas mudanças. E sabe o que é mais sério ainda? Se nós considerarmos, do ponto de vista de propósito e existência. A que interessa que nós estejamos tão perdidos quanto aquilo que nós temos a fazer? E se nós estivermos sendo distraídos da nossa missão? Falar de gerenciamento do tempo, qualquer um fala, mas quando nós somos cristãos, nós temos em mente, ou precisamos ter em mente, que nós somos pessoas criadas com propósito, com uma missão a ser cumprida. Quando ao longo do dia, das minhas 24 horas, eu perco 3, 4, 5 horas deste tempo precioso, que não volta mais, o prejuízo próximo não é exatamente não ter aprendido o idioma simplesmente, não ter concluído uma tarefa X ou Y. Eu posso estar desperdiçando esse tempo todo de educar meus filhos, que serão cidadãos para amanhã, em resposta ao que eu os entreguei. O meu casamento, a organização da minha casa, a minha missão enquanto cristã, o que Deus pediu a mim nestas tarefas todas e outras que eu não estou entregando. Então, assim, sendo bem nesse momento bíblica ou religiosa, do ponto de vista mais positivo possível, não seria estratégia satânica nos tirar do propósito, nos distraindo tanto? Se nós olharmos para o que Jesus Cristo disse sobre os últimos dias, como nós seríamos enganados, como nós seríamos entorpecidos pelas orgias, pelas bebedeiras, Ele diz, cuidado para que vocês não fiquem tão ocupados, porque vocês serão pegos de surpresa. Nós não estaríamos, então, nesse momento, sendo levados a considerar aqui, enquanto nós conversamos, se nós não estemos nos perdidos da missão dada pelo Criador, é mais sério do que só ajustar uma agenda, viu? Amores, eu vou fazer o seguinte, pode dizer, produção, eu vou ali convidar você para uma missão. Vem comigo para você, dizendo assim, Darleide, então o que eu posso fazer? Me diz, me ajuda, eu estou te ajudando, mulher, estou te ajudando, criatura. Nós estamos aqui para dizer a você que cremos exatamente assim, Deus nos criou em amor, com um propósito, com uma missão a ser cumprida. O que é que vai nos tirando a atenção no dia a dia, que nos deixa perdidos, adoecidos, infelizes, descontentes, porque nós nos perdemos em algum lugar? E que tal você agora unir-se a milhares e milhares de pessoas que encontraram na Escola Bíblica da Novo Tempo um jeito de começar, no passo a passo da vida, considerar a missão e o existir? Torne-se um aluno aqui da Escola Bíblica e venha estudar com a gente dos mais diferentes temas da Bíblia. Nós vamos estudar sobre temas de Daniel, a Apocalipse, nós vamos saber sobre criação, os mandamentos, nós vamos aprofundar-nos no estudo da Bíblia Sagrada, nas crenças bíblicas, de uma maneira teológica, fiel, muito organizada, em cada fascículo, em cada material, em cada manual que você recebe em casa, sem que você precise pagar por isso. Você apenas se matricula e você pode fazer isso ligando para a gente no 012-2127-3121, pode também acessar o nosso site, biblia.com.br, você só precisa vir, a gente cuida de você. Ligando, nós tiramos as dúvidas, acessando o nosso site, facinho, você pode fazer a sua matrícula ali, facinho, pedir qualquer um dos nossos cursos. Aliás, eu tenho até um VT bem curtinho, coisa de verdade, rápida, para que você entenda melhor sobre o projeto Escola Bíblica, e é isso que eu estou falando para você. Vê comigo. Você conhece a coleção de revistas Esperança? Temos uma grande variedade de temas que certamente você vai se interessar. Saúde física, mental e espiritual, família, finanças, profecias, crenças, fé e muito mais. Visite nosso site, novotempo.com.br, escolha a Revista Esperança que melhor se adapta às suas necessidades e como quer recebê-la. Insira seus dados, coloque seu nome completo, seu CPF, endereço, e-mail e telefone. E como conheceu a nossa Revista Esperança? Neste caso, selecione a opção TV. Pronto! Você receberá seu material em breve. É muito fácil! Não perca a sua Revista Esperança sem custo. TV Novo Tempo, o canal da esperança. É, minha gente, é muito material disponível para você. Gerenciamento da educação dos filhos, da vida financeira, do casamento, da sexualidade, da saúde mental, além dos temas estritamente bíblicos, como eu já citei, Apocalipse, Daniel, as profecias do tempo do fim, quando Jesus voltará. E o que dizer sobre a morte, pós-morte, o que a Bíblia ensina sobre esse assunto? Os dez mandamentos continuam válidos ou não? O sábado, como entender o quarto mandamento da lei de Deus? É válido? Não é válido? Quem responde é a Bíblia. Nós apenas colocamos isso em fascículos que você pode receber em casa, a qualquer momento você pode solicitar para a gente. Combinado assim? Vamos estudar? Organizar a vida também é isso, gente. Estudar, conhecer, saber mais. A partir de agora fica esse nosso convite para você levar em consideração. Vou fazer algo novo para a vida. Vou me dedicar a estudar. 21, 27, 31, 21, a gente espera você. Não é, Abinal? Verdade. Enquanto você vai pedindo aí um desses guias de estudos da Bíblia, se tornando aluno da Escola Bíblica, o telefone, você já sabe, aparece aí na sua tela. A gente vai para aquele intervalo rapidinho. Na volta tem o quadro Na Prática. Ideias práticas para a gente colocar, aplicar na nossa vida e saber administrar melhor o nosso tempo. Estou curioso, viu? Quero dicas. Se você, fica com a gente aí. Nós de volta aqui com você. E agora já a interação que chegou pelo nosso WhatsApp, 98350249. Joga no telão. A melhor companhia de todas as tardes, né? Também acho. A gente não pode deixar de falar isso, né? Porque somos. Gisele Alves, Piracicaba, São Paulo. Depois que minha terceira filha nasceu, eu não consigo organizar mais nada dentro de casa. Me canso demais de tanto trabalhar. E quando olho para casa, vejo que não consegui fazer quase nada. E a bagunça ainda está lá. O que fazer? Ô, Bia, você não acha que às vezes, Abinal, por exemplo, nasce um filho e a gente pensa que é só encaixar na agenda e manter a mesma rotina de antes? Mas dá uma bugada, não é? Porque é uma criança. Muda tudo, Bia. E é uma criança muitas vezes diferente das anteriores, né? Exato. Eu só tive o Rafa, está no vestibular nesse momento. Ah, que lindo. Já está com 18. Então, não sei dizer como seria o segundo ou o terceiro. Mas as minhas amigas todas que têm mais de um filho, dizem que cada um é cada um. Exato. Então, a gente nunca sabe qual vai ser a personalidade dessa nova criança. E realmente não é só encaixar, porque a dinâmica muda completamente. Não é repetir o que a gente fazia até então. E até, né, Gisele, eu imagino o quão desafiador está sendo para você uma terceira criança e toda a casa para organizar e as outras duas crianças também para dar conta, o casamento e todas as responsabilidades. Sem dúvida, é importante respirar, não pirar. A gente fala, respira, não pira. Então, respira, não pira. E vamos para o papel, né? Ou vamos para a agenda eletrônica e vamos pensar. O que de fato precisa ser feito? O que não pode deixar de ser feito? Então, a partir do momento que a gente sabe o que tem que ser feito, ok, então eu preciso encontrar tempo, e a gente vai falar na prática como trabalhar melhor, mas assim, eu preciso encontrar tempo para o que não pode deixar de ser feito. E aí, isso eu vou garantir. Os demais, eles vão encaixar na medida que for possível. E eu tenho que ter tempo para quê? Para descansar. Exato. Porque o que acontece? A gente não vai dar nosso melhor para o mundo se a gente não estiver dando nosso melhor para nós mesmos. Lembra na pandemia que a gente falava tanto? Primeiro a máscara em você, no avião, vem aquela regrinha. Primeiro a máscara em você, por quê? Porque se o avião despressuriza e você pôs a máscara primeiro no seu filho, ele vai sobreviver, você não. E ele não vai ter condições motoras, pensando numa criança pequena ou num idoso, de colocar a máscara de oxigênio em você. E você vai morrer. E depois, para, dependendo do qual o tamanho do acidente, né, se for no mar. E mais que isso, né, Bia? Se eu atendo a criança com a máscara, eu não sei exatamente se essa criança vai conseguir sobreviver sem a minha presença. Exato. Porque ela precisará de outros cuidados para além da máscara. Então, a questão de cuidar, de olhar por você, é também amar o outro. Na hora em que eu administro, como é que eu vou dar o meu melhor, eu tenho que primeiro saber o quanto eu estou nutrido, o quanto eu dormi, o quanto eu estou hidratado, o quanto eu tenho condições de cuidar do outro. Eu lembro de uma historinha que eu vi muito rapidinha de uma mãe passarinho, que ia longe buscar comidinha para os seus filhotes no ninho. E ela ia cada vez mais longe, porque o alimento ficava cada vez mais escasso por perto. Até que ela foi muito longe, não mais conseguiu voltar de tão longe que ela foi e o cansaço não deu para voar de volta. Quem pereceu? Quem ficou no ninho. Exato. Cada um dos filhotes perde a mãe, perde a vida, perdem todos. Então, essa mamãe com três filhos, cadê a rede de apoio? Cadê as pessoas para ajudar? Cadê os demais? Cadê ela escolher o que de fato funciona? Não é, Abinal? Então, nós vamos agora para o Na Prática. A Bia vai nos ajudar agora ponto a ponto, melhor ainda, para a gente conseguir se reorganizar. Vamos lá. Joga no telão. Abinal. Dicas de produtividade para aplicar no dia a dia. Vamos lá. Começando com a primeira, que já chega para a gente. Primeira dica. Técnica Pomodoro. Essa técnica Pomodoro é muito interessante. Essa técnica começou nos anos 80, ele ainda era estudante, o Francisco Cirilli, que é a pessoa que criou o italiano, e ele tinha, está vendo o tomate? Esse tomate é aquele timer de cozinha. E ele tinha um timer de cozinha e ele falou, poxa, será que eu consigo estudar em 10 minutos? Estudar de verdade. 10 minutos, que era o timer dele. E aí, lá, né, lá atrás, ele usou o timer e ele percebeu que se de fato ele focasse só o estudo naquele tempo, dava certo. Depois, ele se especializou na técnica e hoje a técnica que nós divulgamos é a seguinte. A cada 25 minutos, então, durante 25 minutos, você foca uma determinada tarefa e nada mais. Se por acaso o telefone tocar nesses 25 minutos, se livra rápido dessa conversa. Então, aqueles 25 minutos, por exemplo, está focado numa atividade doméstica lavar roupa. 25 minutos de lavar roupa. Acabou os 25 minutos, 5 minutos de descanso. Depois, outros 4, outros 25 minutos da mesma tarefa ou de outra tarefa, 5 de descanso. Dando 4, então, basicamente a técnica é 25, 4 períodos de 25 com 5 de descanso, o que vai dar 2 horas. Então, por exemplo, quando você está num grande evento, não tem o coffee break as 2 horas depois? Começa às 9 da manhã, 11 horas tem coffee break. Começou às 8, 10 horas tem coffee break. Por quê? Essas 2 horas, comprovadamente, é o tempo máximo num evento totalmente focado que a gente tem. No caso, no pomodoro, também deu 2 horas, só que é 25, 5, 25, 5, 25, 5, 25, 5. Essa técnica pomodoro, você divide... Pracionado para dar um respiro, né? Tem 5 minutos para dar um respiro a cada 25 de uma atividade focada e depois de 2 horas, um descanso de 15 a 30 minutos. Que, por exemplo, num grande evento, é o tempo, num grande evento de estudo, um grande congresso, por exemplo, a gente tem o coffee break, tem o quê? 15 a 30 minutos de descanso. E aí a gente pode aplicar isso no dia a dia, na vida prática. Sim. Gente, isso muda o seu jeito de lidar com o tempo, porque você vai focar de que só poderá parar 25 minutos depois. É diferente quando deixa aleatório e você fica tentado a parar toda hora. Calma, não, eu preciso cumprir essa... Não é possível que você não consiga cumprir essa regrinha. Aí a gente vai chamar o doutor, psiquiatra. E aí vale para a dona de casa, né? Para as costureiras... Os estudantes. Os estudantes, para... Enfim... No trabalho também. No escritório especial, né? A minha filha já está fazendo uma segunda graduação e ela faz algumas matérias, ou uma das matérias, com quem está no primeiro ano de psicologia. E aí, numa das provas, todos, praticamente, todos tiraram nota aquém do esperado. E ela tirou uma boa nota, enfim. E aí ela se propôs a ajudar e ofereceu para toda a turma um meio de ajudá-los a aprender a estudar. Justamente ensinando técnicas de como estudar, de como focar, de como relaxar, de como guardar o conteúdo. E eu espero que então na próxima prova, né filha, dê certo. Mas o fato é que aplica-se uma regra com compromisso de seguir esta regra e ela vai dar resultado. Pode acreditar. Guarda essa regra então, técnica do pomodoro. E aí a sugestão aqui é, coloca no relógio o timer, não, coloca no relógio o despertador para depois de 25 minutos. Coloca no modo avião ou tira as notificações. Verdade. Ou põe no silencioso. Isso. Então você tem 25 minutos, você sabe que o relógio vai te avisar. E aí ali, foco. Pega aqueles 25 minutos e se dedica de verdade àquela atividade. Ah, eu acho que dá certo. Com certeza. Acho não. Isso dá certo. Eu acho. Essa é a técnica mais utilizada, inclusive. É ótima. Mais uma, meus amores. Agora, priorização de tarefas. Já falamos um pouquinho sobre prioridades, né Bia? É isso aí. Aqui a matriz de Eisenhower, que é o seguinte. A gente diferencia de tudo que a gente tem para fazer. E aí, gente, pega o papel e lista, 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 lista sem coisas. Você vai achar sem coisas. É inacreditável, mas acho. Lista, 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 lista. Aí vai. O que é importante e tem a ver com o que é importante para mim, para minha família, para minha comunidade? E começa com o que é importante e o que é urgente. O que é importante, mas não é urgente, eu vou colocar na agenda. Eu vou lá e vou organizar, porque não é urgente. É importante, eu tenho o que fazer, eu vou falar quando é que eu vou fazer. Mas eu não preciso fazer agora, certo? O que é urgente e importante, eu vou fazer agora. Ou o mais rápido possível, porque é importante para mim e é urgente. O que é urgente, mas não é importante, por que eu não dou para outra pessoa que seja importante fazer? Né? Porque assim, é urgente, mas não é importante para mim. Será que uma pessoa pode fazer por mim? Mas o que seria uma coisa urgente e não importante para mim? Porque eu tenho a impressão que o que é urgente é porque é muito importante para mim. Aí eu me confundo. Não, é que às vezes o urgente vem de fora, né? Não é um urgente para mim, para alguém. Vamos pegar, ela não é tão urgente assim, mas por exemplo, vai. Tá. Ele está no vestibular, ele não está vendo agora. Tá. Eu falei para o meu filho hoje, você não marcou o dentista, porque eu, mas eu já percebi que ele precisa ir, porque ele toma muito café, né? Estudando para o vestibular, está tomando muito café para ficar acordado. Então, é urgente ele ir no dentista, porque realmente está manchado os dentes dele. É, mas é que isso é importante. Ih, dancei. Dancei no exemplo. É importante. Rafael, é importante. É importante, gente. A cada seis meses, precisamos ir no dentista fazer limpeza. Não é? Dancei, é importante. Imagina. Eu lembrei de um caso aqui, até que eu resolvi hoje. Que é urgente, mas não é importante? É, porque é... Não, é urgente e importante, eu acho. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vamos lá, vamos lá. Não é fácil de explicar. O que foi lá? É que eu poderia fazer ou minha esposa. No caso, que a gente se mudou, né? De um condomínio para outro condomínio. E aí tinha que mandar um e-mail para o síndico, para a administradora, que a gente estava se desligando daquele condomínio. E já era para ter enviado essa mensagem no dia que a gente saiu, mas a gente não enviou. E era algo urgente de mandar, porque outro inquilino já iria mudar e tal. Ah, não sei não. Era importante, mas não sei se era urgente, porque o condomínio continuou lá. Não sei. Pensa aí, Bia. Vou chamar o próximo. Aqui, de fato, é assim. Realmente, eu também não estou lembrando nenhum exemplo, né? Porque a gente está lembrando os exemplos que é importante para a gente. Mas, normalmente, é o que alguém de fora pediu para você. Então, sei lá, a nossa mãe, né? Ah, uma coisa que para ela é urgente, mas que... Então, por exemplo, eu preciso urgentemente marcar uma coisa... Vamos pegar uma coisa mais estética, tá? Para mim, né? Então, vamos pegar para mim. Não vou pegar dos outros, não. Fica à vontade, Bia. Vamos pegar para mim. Ai, gente... O bolo, por exemplo, né? Vamos pegar aqui. A mãe está fazendo o bolo. Não, vamos fazer... O fermento e o... Ou o gás. Acabou o gás. Vamos fazer o seguinte. Ah, mas o bolo é importante. Ai, alguém me escuta. Tudo é importante. É urgente. É urgente e importante você ajudar. Agora, olha o exemplo aqui agora. Olha o exemplo agora. É urgente e importante vocês me ouvirem. É isso aí. Vamos concluir a tarefa. Você, de casa, pode nos ajudar com essa ideia de o que pode ser uma coisa urgente e não importante. E que você vai dar para outra pessoa. Porque, para mim, o que é urgente também é importante. Mas a técnica diz que não. A gente só quer um exemplo. Vamos, a próxima, que a diretora disse para virar. Vamos lá. Ela está a gerenciar do nosso tempo. Exatamente. Bloqueio de tempo. Time blocking. O que seria o bloqueio de tempo como técnica? Então, aqui é blocar o tempo. Então, por exemplo, a minha sogra, dona de casa, estava com dificuldade de gerenciar o tempo. Eu falei, então, dona Alda, a senhora precisa blocar o tempo. O que a senhora vai fazer de manhã? Então, de manhã a senhora vai ter estas atividades. Então, não é bloqueio. É blocar o tempo. É, mas é que você vai bloquear o tempo na agenda. Aquele pedaço do tempo. É, você vai bloquear um tempo na agenda. Tá. Então, você vai fechar na agenda um tempo, no meu caso. Vou falar no meu caso, não dos outros. Tá. No meu caso, todo dia de manhã, das sete às nove, em alguns dias e nos outros até às dez, eu tenho atividade física. Ok. É fechada a minha agenda para atividade física. De manhã. Isso é de segunda a sábado. Então, aquele horário é fechado para atividade física. Depois dele, nas horas seguintes, já tem atividade profissional. Alguns outros dias, por exemplo, na quinta, hoje não é sessão. Eu mudei para terça, essa semana, eu tenho uma aula das duas às quatro da tarde. Então, eu tenho tempo fechado para uma atividade. E, claro, temos que ser flexíveis e coisas acontecem. Então, hoje eu mudei para terça. Ok. Mas, o tempo continua blocado porque é importante para mim. Então, aqui é bloquear realmente o tempo para atividades específicas. Fechar a agenda para uma tarefa, alguma coisa, compromisso. E para você, lembra a pergunta da nossa telespectadora? Ter o tempo do descanso. Ok. Blocar o tempo do descanso. Verdade. Também. Não podemos esquecer. Aquilo que a gente pode chamar de tempo sagrado. Esse tempo aqui é sagrado. É para dormir. Esse tempo sagrado para comer com a família. Tempo sagrado. O que é seu tempo sagrado na agenda, não é? Diretor, o que você disse para a gente fazer o quê? É o próximo. É? Isso, o próximo. É? Agrupamento de tarefas. É. Então, aí aqui é agrupar tarefas semelhantes. Então, vamos... Tarefas domésticas. Tarefas domésticas eu agrupo e realizo tarefas domésticas. Depois eu faço tarefas de autocuidado. Depois tarefas relacionadas à minha comunidade. Ok. Então, é de fato agrupar tarefas semelhantes. E aí, então, é mais por... Em vez de ser por tempo, né? Você vai blocar por tarefas, né? Isso vai facilitar. Então, por exemplo, dia de lavar e passar roupa. Colocar essas atividades mais parecidas, mais similares, nesse mesmo quadrado. É isso. Seria isso? É isso. E aí, quando eu brinquei de fazer uma lista de 100, você vai lá e reúne o que é semelhante. Fala, eu posso agrupar? Posso dar conta disso tudo? Boa. Muito bem, Bia. Obrigada. Muito bom. Gente, o que a gente não pode deixar para depois também, porque é urgente. Uma mensagem urgente como essa, que a Novo Tempo vem trazendo 24 horas por dia. Mensagem que tem levado esperança para tantos lares, tantos corações angustiados, precisando de uma palavra de conforto. Talvez você que está acompanhando a gente agora já acompanhou algum caso de alguém que estava sem esperança e encontrou aqui na Novo Tempo a esperança que vem de Jesus. Ou você mesmo vivenciou isso aí na prática e quer fazer com que outras pessoas também continuem desfrutando de tudo isso que você tem desfrutado no dia a dia, através da programação da Novo Tempo. Então faz o seguinte, entre em contato com a gente, se torne um anjo da esperança, nos ajudando a levar esse alimento espiritual para tantas outras pessoas que estão famintas nesse momento. Como, por exemplo, na Amazônia. A gente precisa alcançar várias regiões ali na Amazônia e que já conseguimos, inclusive, as autorizações, as concessões para instalarmos transmissores da Rádio Novo Tempo em nove. Nove transmissores da Rádio Novo Tempo espalhados ali pela Amazônia para poder alcançar mais e mais pessoas para levar essa mensagem de esperança e salvação. Que a Novo Tempo transmite 24 horas por dia, rádio, TV, gravadora, web, escola bíblica. E tudo isso porque você é um parceiro nosso, é um anjo da esperança. Então faça sua doação agora mesmo de qualquer valor. A Novo Tempo, como você sabe, é uma instituição sem fins lucrativos. A gente não tem divulgação de publicidades aqui, comerciais, por exemplo, de lojas, supermercados e isso e aquilo. Não temos esses comerciais aqui na nossa programação. Mas como é que mantém uma rede toda como essa? Doações. É Deus, primeiramente, utilizando você, que é um parceiro nosso, faz a sua doação para nos ajudar a enviar materiais gratuitos para quem entra em contato com a gente. Como a revista Mente Feliz, que a gente tem oferecido, ela chega de graça, porque os anjos da esperança já pagaram para muitas pessoas receberem esse material. E agora vão ajudar a gente também a conseguir os equipamentos para instalar esses retransmissores da rádio e alcançar mais pessoas também. Que tal, hein? Quanto você puder, tá? Não tem o valor definido. Abinal, posso doar 10 reais. Doei 10 reais, Abinal. Posso doar 100, 300, 500, 1000. Ah, posso doar 5 reais. Não importa. É o que você puder doar de coração, tá bom? Entre em contato com a gente agora. Agora, telefone aparece aí na sua tela, é o 0, o código da operadora, 12, 21, 27, 30, 30. Se preferir já fazer a doação agora mesmo, a chave Pix também aparece aí na sua tela, que é o e-mail, anjos, arroba, novotempo.com. Anjos, arroba, novotempo.com. Seja você também um anjo da esperança. Muito bem, meus amores. Nós vamos para o intervalo. Na volta tem Karina do Canto. Ela vai ajudar a gente a fazer uma arte tão bonitinha que eu já estou... Olha ela ali, toda linda. Uma arte tão bonitinha. Nós vamos continuar atendendo você com as suas perguntas sobre gerenciamento do tempo. Eu estava aqui dando uma olhadinha e a Cristiane diz assim... Normalmente, Bia, demora duas horas ou mais para lavar toda a roupa, mas se for muita roupa, muita roupa. Se for pouca roupa em duas horas, mulher, está olhando muita rede social, não? Ou é menino gritando, o marido que ligou, a vizinha que chamou, tanta coisa pode acontecer também, não é? Vamos só nos organizar melhor, sem grandes culpas, assim. Nós já voltamos com você, até já. Amores, então, agora já vou chamar você direto para fazer arte com a Karina do Canto, porque já está no ar o cantinho da arte, o armarinho. Meus amores, pois não é que é armarinho da arte, né, Karina? Armarinho foi uma vez um programa. Agora é um cantinho. Até que agora é um cantinho no Entre Família. Mas é engraçado que eles ficam batizando o quadro toda hora e depois não lembram. Depois não lembram, exatamente. Mas vamos que vamos, tem arte bonita, mostra por aqui. Olha a arte bonita que ela vai fazer hoje. Lacinho, quadrinho, para você pendurar. Pode fazer assim pequenininho, pode fazer grandão, né, Karina? Isso mesmo, a ideia está um pouco assim, em deixar o seu cantinho, o seu lar, assim, cheio de mimos. Eu estou nessa fase também, eu gosto muito. Eu acho que no final do ano também, a gente como que quer deixar a casa mais bonitinha. Não precisa gastar muito para isso, né? Sempre com um retalhinho de alguma coisa, a gente inventa aí um artesanato. E na sua tela passa ali de baixo, a produção pediu a listinha para que você possa ir acompanhando e fazer. E olha, eu arrumei esses ovazinhos, assim, de MDF, que pode ser maior, como a Darlene falou, pode ser... Eu queria ter que fosse pequeno, porque eu tinha a ideia de pendurar, assim, numa parede, já seja de um cabideiro, sabe? Não somente deixar na porta de casa. E como sempre, a gente prepara essa nossa peça, tá? Passando um verniz à base de água. Mostra aqui pra gente, olha, enquanto mostra. Isso aqui é solto, tá? É soltinho. Porque estava aqui, ó. Estava aí. Só desprendi, vem pra cá, acompanha aqui pra mim. Um ganchinho atrás, né? Um ganchinho pra você pendurar na porta, onde você quiser. É uma casinha. É uma casinha, um predinho, né? Tem vários... Tem um mini predinho. Bom, eu vou lá com minha esponjinha de cozinha, né? Eu sempre falo pra vocês, separa uma. Quando você compra esses pacotinhos de quatro, seis, já separa uma pro artesanato, corta no meio e deixa pra isso. Eu tenho aqui numa bandejinha um pouquinho de tinta PVA, que é a tinta látex, tá? Por que a esponjinha? Porque a gente vai fazer esse efeito de madeira. Aí ficou muito molhada, então eu vou dar uma secadinha. E aí depois a gente passa de novo, tá? Importante que, quando você for usar essa técnica, não molhe demais, como eu fiz agora, tá? Mas se acontecer, você tira um pouquinho do lado mais sequinho da buchinha, tá? E uma vez que ele começar a secar, não passa de novo, de novo, de novo, porque vai começar a borrar, tá bom? Então aí eu já consigo secar, tá? Eu posso pegar meu secador e secar, mas eu já trouxe da Legi, porque eu sei que você gosta de rapidez, né? Já sabe os esquemas. Então aqui, olha o que eu fiz. Eu medi com uma fita, essa aqui é de 18 milímetros, né? Então eu coloquei três retalhinhos. Pra quê? Porque como ele é um oval, pode ser que eu confunda, deixe tortinho. Então o que eu faço? Eu encosto aqui, nessa minha fita, essa vai ser a altura, tá? Tá. E aqui eu já consigo tirar, porque essa parte a gente vai pintar de preto. E como a gente nada desperdiça nessa fita, eu já coloco essas fitas aqui, por caso eu passar meu rolinho, num passe do rolinho. Então esses pedacinhos de fita estavam ali embaixo, só pra te dar uma ideia de não ficar torto. Só pra medir. Eu quero saber que altura que eu vou deixar. Ah, ok. Então aí eu coloquei três e fixei esse outro. Tá. Tá? Eu vou passar aqui uma lixa bem fina. Essa lixa aí é a 400. E aí o mini rolinho com tinta preta. Eu escolhi preto, porque eu acho que é uma cor mais neutra. Agora, depende muito do gosto. Você pode colocar um verdinho, por exemplo, meio folha seca, assim fica bonito. Como é mais essa onda farmhouse, que é um pouco mais básica, por assim dizer, né? E eu gosto muito também pra que cada um faça do gosto ali. pego aqui o secador. Ah, eu acho que ele saiu, será? Eu te ajudo. Se for isso, vai lá. Não. Não, é pifou. Deixa eu pôr em outra tomada. Pera aí, meu filho. Essas coisas só acontecem ao vivo. Obrigada. É pra isso que você tem uma assistente. Minha assistente, gente, que luxo. Assistente de luxo. De luxo essa assistente. Muito bom. Bom, aí eu só fiz pra mostrar pra vocês, mas vocês vão passar uma segunda ou terceira de mão conforme eu gosto e deixar ela bem uniforme, tá? Eu vou só tirar esse aqui pra depois a gente mostrar como fica. E olha aqui, já trouxe ele. Você é surpreendente. Desse lado já está pronto, pessoal. Desse lado, como nada, né? Bom, duas de mãos aqui? Eu passei umas três, pra que não fique assim aparecendo. E aí a gente vai pintar a nossa casinha. Então, como ela é pequenininha e muito levinha, se eu colocar ela pintando assim, ela vai pular por tudo que canto, né? Então eu coloco sempre uma fita. Eu tô usando o paninho pra não sujar a nossa mesa, mas geralmente, às vezes, eu trago até minha madeirinha lá, aquela toda pintadinha, ou uma tampa de caixa, de papelão, tá? Então, dessa forma, usando uma esponjinha ou uma buchinha de maquiagem, inclusive, você deixa mais perfeitinho e não vai entrar tinta nesses buraquinhos da janela. Aquela outra bucha aqui, de cozinha? De cozinha? Ela é mais pesada, né? Isso. Vai carregar mais tinta e pode vazar. Ela é mais porosa. Essa aqui é mais fechadinha. Então aí eu consigo deixar muito mais perfeitinha essa... Isso. Tá? Bom, passa o tanto de demão que você quer. Eu até gastei com lixa um pouquinho, envernizei, tá? E agora eu vou me emprestar essa fita aqui pra mais ou menos calcular quanto que eu vou deixar. Eu posso deixar a casinha aqui, fazer o bem-vindo aqui? Posso. Eu centralizei porque eu acho que ficava até mais bonitinho. Só vou fazer assim um faz de conta, porque eu tenho aqui um estêncil, que ele é curvo. Então eu preciso medir pra que ele fique bem simétrico, bem centralizado, né? Então, eu medi ali com a casinha. E aqui eu trouxe um pincel pituar, que é essa tipo broxinha, sabe? E vou usar com tinta branca. Aí eu só coloco um pouquinho, não posso exagerar, porque posso manchar por debaixo do meu estêncil. É melhor a gente sempre ir aos poucos, sabe? Não posso... Ah, quero pintar de uma vez só. Então aí a gente vai, seca se for necessário, só pra passar uma segunda ou terceira de mão. Vai de novo, assistente. Pronto. Aí vou passar uma segunda de mão. Eu faço sempre esses movimentos mais circulares. Se for uma madeira mais porosa ou até no tecido, eu até subi no meu Instagram hoje, como pintei esse pano de prato e a almofada, porque tem muita gente que fala, Ah, mas como assim? Passa estêncil no tecido? Pode, pra tudo tem técnica. E aí fui fazendo um passo a passo, pra não perder os detalhezinhos. Aí a gente pega uma colinha, pra colar nossa super casa. Essa colinha é um adesivo instantâneo, que chama. É aquele que cola principalmente dedo. Exatamente. Mas, se a gente tiver cuidado, né? Eu já colhei muito meus dedos, agora hoje em dia já tô um pouco mais craque. E eu vou deixar ele mais pra aqui, pra baixo, tá? Pra fazer o lacinho, eu cortei assim, rasgando vários retalhinhos, de um retalho mesmo, tá? Era assim, um restinho de tecido. Eu pensei, ah, não vou comprar fita, vou usar esse aqui e a gente já aproveita. Então, eu vou pegar ele, tá? Vou, tem umas fiapinhas, porque quando a gente rasga ele fica assim, e vou deixar mais ou menos do mesmo, da mesma largura, tá bom? E aqui eu tenho um outro, que pode ser o que amarre. Então, eu só vou medir aqui o meio, pra saber onde que tá a metade dele. E aí, eu junto. Ai, só assim. Tá? Vou fazer... Eu esqueci da tesoura, mas tudo bem. Sempre tem alguma coisa. A gente já mostra um pronto. Não, mas até dá pra esconder, tá? Dá pra esconder. Ou pode ser uma fitinha, né? Que fique penduradinha, assim, né? Depende do material que tem em casa, da proposta. Mas fica tão bonitinho assim, fica mais rústico, né? Fica. Tesourinha, você pode ter, pode deixar assim. Só que aí vai cobrir um pouco esse seu bem-vindo, né? Então, é um pouco a ideia. Depois a gente esconde. E aqui, eu coloquei uns raminhos. Você viu? Vi. Isso aqui, comprei numa lojinha dessas de R$ 1,99, que era uma vez R$ 1,99. É, a gente entra ali procurando algo de R$ 1,99 e nem o troco. Nem o troco. Aí, o que eu fiz, gente? Eu medi dessa forma, cortei e esse mesmo araminho que eu vou cortar aqui, eu vou guardar, porque vou depois fazer. Eu passo por aqui, ó, aqui escondidinho. Tá? Eu amarrei bastante forte. Agora, mas depois vocês passam no meio do raminho, porque o nosso tempo acaba. E aqui, o que eu fiz foi com a furadeira, a parafusadeira, aliás, fiz um, dois buraquinhos, ó. Deixa eu ver se dá tempo. Ai, a Tati vai me matar. Não me mata, Tati. Segura aí. Segura aí, segura aí. Oi. Um e outro. Oi. Pronto. E aqui, olha, esse que eu cortei, eu já faço de ganchinho para prender. O que eu vou prender aqui? Vou colocar, uma vez que eu abra, esse é meu laço, tá? Eba. Eu preciso colocar aqui. Ah, ele que vai... Ele que vai segurar e também, ao mesmo tempo, você coloca nesse meinho os raminhos. Então, você vai passar por aqui, tá bom? Uhum. E aí, prendo esse. E vamos terminar, porque senão, nosso tempo já estourou. Mas a ideia é que ali em casa, você consiga fazer, lógico, com um pouquinho mais de tempo. Sim. Mas a ideia é essa, para poder mostrar ali a sua plaquinha. Ai, que bonitinho. Tá fofa, não tá? Tá fofa. Mostra ela aqui, ó, de novo, como ela ficou pronta. Uhum. Mais tempo, claro. A cara da Kari do Canto. Isso. Kari do Canto.craft. Obrigada, meu amor. Lindíssimo, como sempre. Inspiradora. E por falar em inspiração, eu entrego aqui a Bia, nossa convidada de hoje, a revista Mente Feliz. Obrigada. Para você que demonstrou interesse, inclusive, ela perguntou, gente, tem por escrito, tem online, tá aqui com você, Mente Feliz. E fica a chance para você ir de casa também pedir a sua. Verdade, não perca tempo, aproveita, peça agora, a revista Mente Feliz, telefone 12982, esse é o WhatsApp, viu? 129824444449, peça a sua revista, viu? Chega de graça aí na sua casa. Enquanto isso, vamos com o quê? Darley, de interação. Sim, joga na tela. Momento, eu não me esqueci de ti. Isso, vai lá. Eu, Rodrigo Ribeiro, Abinal. Fala, Rodrigo. Direto de Salvador, Bahia, ele diz o seguinte, ó, utilizo bastante os aplicativos da Google para me organizar no tocante aos compromissos, Google Tarefas, Google Agenda, etc. Deixar os compromissos apenas a cargo da memória e de agendas físicas comigo não funciona. Então, ele achou um método que, para ele, deu certo, tá tudo bem, né? É isso aí, meu marido é 100% igual ao Rodrigo. Tudo digital. Mas eu lembrei, um exemplo. Boa. Do urgente, mas não é importante. Quando eu tive meu filho, eu queria continuar dando conta de tudo, né? Inclusive, fazer as compras do mercado. E eu aprendi que é urgente, sim, fazer a compra de mercado. Mas não precisa ser eu a fazer. Não é importante para mim, é importante para a família. Então, eu deleguei para a Rosana, que é a minha anja. Ah, que legal. Então, ela que faz as compras há 18 anos. Não, não é ela há 18 anos, antes era a Nilce. Menos tempo. A Nilce e a Rosana, nesses 18 anos, é que fazem as compras. Então, é urgente para todos, é urgente também para você, mas é algo que você pode delegar. Exato. Então, a gente põe ali na caixinha do urgente, mas não é tão importante que eu faça. Outro pode fazer. É isso aí. Bia, você arrasa, Bia. Vamos sim. Acabou sim. Puxa, vida. Está acabando já. Um minuto e meio para a gente acabar. Vamos ao seu recadinho, assim, de 30 segundos para quem está em casa e quer se organizar. Bem, o recadinho é, veja o que é prioridade para você, o que é importante para você. Isso sempre em primeiro lugar. Obrigada. Deus abençoe. Aparece aí, bianobriga.com.br. Bianobriga.com.br. Beijo, meus amores. Obrigada pelo carinho. Pense o que é prioridade na sua vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em que lugar da agenda? Qual é a prioridade de você buscar a Deus a cada dia? Que Ele ocupe todo o espaço daquilo que você tem tanta necessidade, urgência e acredite. É muito importante. Beijo e até amanhã. Pois é, a Vida Saúde vem chegando coladinho com a gente, já falando sobre adaptações cardiovasculares e atividades físicas. Fique ligado, hein? Vida Saúde já coladinho com a gente. Amanhã estaremos de volta por aqui falando como ensinar seu filho a amar Jesus. Parece fácil, simples, realmente é fácil, mas nem sempre fica com prioridade, né? Lembrando que amanhã é feriado, então aproveitem com a família como puder. Beijo, mas estaremos juntos por aqui, tá? Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.